E aqui no Brasil, as fortes chuvas continuam em várias regiões do país. Em Sergipe, nas últimas 72 horas, choveu o que era esperado para 30 dias. O temporal causou muitos danos. As chuvas controvoadas começaram no fim da tarde da última segunda-feira. Na região centro-sul de Sergipe, cidades inteiras ficaram alagadas. Tobias Barreto, a 131 quilômetros de Aracaju, ficou assim. Nesse trecho de uma rodovia estadual, a força da água destruiu a pista, abriu uma imensa cratera e engoliu os carros. Algumas pessoas não sobreviveram. Em apenas da segunda para terça-feira, choveu 142 milímetros. E ocasionou na ruptura daquela via, ocasionando aquele incidente em que três veículos foram arrastados. Ainda de acordo com a Defesa Civil Estadual, só nessa região centro-sul de Sergipe, 400 pessoas foram impactadas diretamente pela forte chuva que caiu. E também aqui, na capital sergipana, a Defesa Civil Municipal teve trabalho. Há três dias, as equipes da Defesa Civil em Aracaju não param de atender ocorrências. Moradores de áreas de risco tiveram que deixar suas casas. Aracaju teve um acumulado de 125 milímetros de chuva nos últimos 72 horas, o que demandou para a gente cerca de 15 ocorrências para a Defesa Civil. Em sua maioria, avaliações de riscos estruturais, riscos de desabamento. Em duas situações tivemos que interditar residências, uma total e outra parcialmente. Em duas situações tivemos que interditar os casos de desabamento.